Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Jô Belo Albuquerque. Ah, mas você acha que as coisas não podem mudar, né? Mas eu estou preparado para mudar agora e se você me ouvir, a parte que mais me deixa preocupado é quando vocês não me escutam. Então calma, presta atenção aqui no tio. Vou mostrar para você que é possível virar o jogo agora mesmo. Vamos fazer o seguinte, vou preparar você para que o cara corra atrás de você, para que ele te valorize, para que ele dê prioridade para você. Apenas três dicas básicas para que você mude isso. Mas, ó, é sem joguinho, tá? Não vai ter aqui joguinho. Tem hora que cansa, né? Joguinho, gatilho, nada disso. Agora é com um amigo conversando contigo, sentadinho aqui, ó, na sala, olhando no teu zoinho e falando o seguinte, é possível, mas não é joguinho, não é truquezinho. Nós vamos falar sobre uma coisa que é atitude. Nós vamos mudar isso. Está preparado para a verdade? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, empoderamento feminino e o meu trabalho é relacionamentos. O homem que entende as mulheres. Eu preparo você para conquistar um cara bacana, um cara de valor, que valorize você como mulher, como ser humano e principalmente te faça feliz. E eu estou preparado para esse desafio. A única coisa que a gente pede em troca, e eu sei que você pode me ajudar, porque eu preciso muito de você, eu não nego isso, é se inscrever no canal. Quanto mais seguidoras, quanto mais gente conhecendo o meu trabalho, mais longe a gente chega e pode levar nosso trabalho a todos os cantos do Brasil e do mundo. Só preciso de você comigo, tá bom? Tudo o que você precisa saber sobre os meus trabalhos, e-book, palestras, consultorias, tudo embaixo na descrição do vídeo. Meninas, como eu falei para você, aquele momento em que a gente olha no teu olho e fala assim, chega, para com o sofrimento. Acabou o sofrimento, acabou essa coisa de desgaste, sabe? Ah, é muito truquezinho aqui, é muito joguinho ali, é muito, ah, faz isso, faz persuasão, faz aquilo. Pô, a gente oferece essas técnicas? Sim, senhora, porque o nosso trabalho é também dar essas alternativas para você. Mas tem uma hora que você fala assim, Gilberto, não tem um jeito mais tranquilo de lidar com essas coisas? Eu não sou muito chegado a ficar fazendo joguinho, fazendo... Ou o cara quer ou não quer. Eu entendo em duas partes. A primeira, os jogos são importantes. Claro, para que o jogo da sedução funcione. Por outro lado, eu sei que é cansativo. Mas nada na porrada resolve também. Então, o que acontece? É mudando a sua atitude que você constrói a sua conquista. E eu vou preparar você agora com três toques básicos que você vai mudar na sua maneira de se comportar dentro de um relacionamento. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Quando você sente que o cara está dominando você, está controlando você, está se achando a última bolachinha do pacote, quando você percebe isso, ou você fica irritado, ou fica chateada, ou chega aquele manhã e fala, ah, não quero mais nada, Olha, a atitude é não desapareça quando ele está fazendo isso. Não desapareça, sabe? Não bloqueia, não briga. Faça zen. Faça aquela atitude zen. Você simplesmente dá uma sumida. Dá um afastamento. Dando esse afastamento, e mesmo durante o afastamento, tratando o cara bem, você faz com que desprograme alguma coisa que estava ali na cabeça dele, dizendo, eu mando, eu controlo, eu sou o dono da situação. O que acontece? Ele vinha acostumado com a tua presença constante. Você em cima, correndo atrás, insistindo, dando bom dia, boa tarde, boa noite, amorzinho, meu fofo, meu tudo. Vamos sair, aí vamos, qualquer hora. De repente, você começa a estar mais distante, menos presente na vida dele. Só que, em vez de você ser aquela pessoa que ficou chateadinha, já bloqueia, já fica louca de raiva, você vai agir como? Tô mais distante, porém tô presente. Não falo mais bom dia, meu amorzinho, só falo bom dia aí, como é que você tá? Não fico o tempo todo à disposição. Vamos sair, peraí que eu já falo, já confirmo se vai rolar. Tu começa a dificultar. Você não tá mais presente o tempo todo na vida dele, nas redes sociais, não tá lá curtindo tudo que foto, não tá comentando, mas, ao mesmo tempo, dá uma comentadinha, de leve lá uma outra lembrança, mas não é mais aquela sinalização de desespero, de paixão e de grude que você fazia antigamente. Você começa a não estar mais presente na vida dele o tempo todo e dificultando algumas coisas, tipo se você passa o fim de semana todo com ele na casa dele, agora você passa na sexta, sábado você tem compromisso, domingo não vai dar pra se ver, começa a fazer com que ele sinta a necessidade de vir atrás de você e de conquistar você. Ele começa a sentir que você mudou, mas você não mudou. Olha que loucura. É uma loucura? Imagina. Explicar isso pra ti já é complicado? Agora imagina o cara saber assim, cara, ela tá diferente, mas ela conversa comigo, ela me trata bem. O normal de uma mulher, quando ela tá nervosa, ela me bloqueia, me corta, e ela não, ela continua conversando comigo, porém eu sinto que ela não é mais a mesma. Aí você olha pra mim e fala, Giobeira, eu tenho um problema, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ó, não é um jogo, é uma atitude. Segura a tua onda, segura essa ansiedade. Como que você vai mudar uma atitude? Como que você vai conquistar esse cara? Como que você vai ser importante pra esse cara se você não consegue controlar as tuas emoções? As tuas coisas. Segura essa coisa de ter que estar o tempo todo puxando assunto. Segura essa onda de ter que estar o tempo todo curtindo e falando com ele. O tempo todo à disposição. Ai, mas se eu não saio no final de semana, ele vai sair com outro cara, com outra garota. Ele é muito vagabundo. Aí a culpa é tua se escolher um cara vagabundo também. Já tá dando teu coração feito leilão pra qualquer um. Seleciona melhor os teus calça caídas aí. Tá? Primeira coisa. Confia no teu taco. Porque se ele vai sair com outra garota, vai te trair o caramba, o que tu quer com um capso desse? Então já pensa nisso também. Se vale a pena você perder seu tempo com isso. Agora, se valorizando, não estando à disposição, não dando a tua vida pra ele, focando só ele na tua vida, é muito mais fácil você conseguir um cara de valor e um cara que te prestigie e tenha prioridade em você. Então, você não tá mais presente o tempo todo na vida dele, não tá mais grudada, você, ao mesmo tempo, tá segurando a tua onda, as tuas emoções, você não fica falando que gosta dele, que precisa dele, nada disso. Você fala, adoro estar com você, adoro sair com você, é bom estar com você. Ah, mas você gosta de mim? Eu tô dando uma chance pra que a gente possa, quem sabe, ter alguma coisa. Me conquista. E, pra fechar, mantenha essa mulher misteriosa. As três dicas básicas pra que você mude hoje essa situação. Ele corre atrás de você, ele vai se desesperar porque você mudou, vai se desesperar porque você não tá sendo frágil e tá controlando as suas emoções, e ainda por cima, você se mantém misteriosa. Você não posta tudo na rede social, você não fica dando indiretinha, você não fica correndo atrás do cara, e, ao mesmo tempo, você não tá sendo grossa, e você não está sendo uma mulher fria com ele. Tá distante. Esse é o mistério. A mulher misteriosa deixa o cara completamente perdido, completamente louco. Prepara pra mudar isso a partir de hoje. Não é amanhã, é hoje. E você vai colher, sim, os frutos ainda hoje, porque o cara vai começar a sentir que você não tá mais de boba na situação. Tá preparada pra isso? Vai lá e faça. Você já tá fazendo? Já fez consultoria comigo? Já falei sobre isso? Comenta, ajuda as outras meninas aqui, colabora, vamos se ajudar. Entendeu? Tem mais alguma sugestão que tá funcionando na tua vida? Deixa aqui embaixo. É pra isso que a gente tá aqui nesse canal. Empoderamento feminino não é só a beleza, mas principalmente a atitude, a mudança do comportamento de uma mulher. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Garol Buquerque, inscreva-se no canal. Um beijo nesse coração. Amor e paz. E aí E aí E aí